A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão suave, brisa, leve e doce Espírito Santo de Deus Quer mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas em meu coração E descobrir suas riquezas em meu coração É tão lindo, tão simples Brisa, leve e doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa, leve e doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa, leve e doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa, leve e doce Espírito Santo de Deus Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós aprenderemos uma música muito bonita do Padre Marcelo Rossi, que é a música Quero Mergulhar Nas Profundezas. Essa cifra não está em nenhum dos nossos e-books, mas não se desespere. Eu vou deixá-la aqui embaixo para você baixar, e vou deixar também o link para você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1. Dessa maneira, você terá acesso a todas as nossas cifras que estão aqui no canal. Nele, contém músicas para todos os tempos litúrgicos, além de músicas de adoração, músicas marianas, músicas de Espírito Santo e etc. Ele ainda está com 50% de desconto, então corre lá e aproveite a promoção. Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte. Todos vocês conseguiram aprender porque ela é bem tranquila. Vamos lá! Meus amigos, nós utilizaremos os seguintes acordes para tocarmos esta música. Mi maior. Sol sustenido menor. Dó sustenido menor. E Lá maior. Meus amigos, o ritmo que nós usaríamos para tocarmos esta música é aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Não haverá nenhuma variação de ritmo, portanto, ficará bem simples. Fica assim. Música. Música. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, baixo, baixo, cima, baixo e cima. Vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam treinar comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para que assim o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso todos os dias para vocês. Não esqueça também de adquirir o nosso grande e-book 11 em 1 para que você tenha consigo todas as nossas cifras. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu leio e os respondo. Siga-me também lá no Instagram, que é arroba violão católico.mv. Então é isso, galera. Tchau e até a próxima.